Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal aqui no repórter NBR. Em Nova Iorque, o ministro da Fazenda Henrique Meirelles falou sobre a expectativa do governo sobre a estabilização da economia do país e a geração de empregos. No momento em que a economia se estabiliza e volta a crescer, a nossa expectativa é que aí volte o emprego, a criação de novas vagas e etc. E isso vai, por outro lado, reforçar a retomada do crescimento. O ministro também voltou a defender a importância da aprovação da proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos. A proposta de limitação do crescimento dos gastos custos do Brasil, dos gastos públicos, em primeiro lugar, é importante esclarecer e definir que não há um corte, não há cortes. O que nós estamos adotando e propondo é algo, inclusive, completamente diferente, exatamente dessa política de cortes pontuais e que não são sustentáveis, que foi o que já se tentou no Brasil muitas vezes e no Brasil também não funcionou. O que nós estamos propondo agora é diferente, é um projeto gradual de limitação de crescimento de gastos que, caso continuasse, seria insustentável, porque as despesas públicas atiriam o montante e as despesas públicas também, o montante que não seria financiável pela sociedade. Os prêmios de risco do país já começaram a refletir isso, taxa de juros subindo, etc., a confiança caindo, exatamente para a questão da sustentabilidade do Estado a longo prazo. No momento em que nós endereçamos esse assunto, nós estamos endereçando um aspecto fundamental da presente recessão no Brasil, que é a queda de confiança em função de uma percepção de descontrole de gastos públicos e de crise fiscal no futuro. Acesso à saúde e à educação é um direito que o governo brasileiro oferece aos refugiados. Esse compromisso foi reiterado pelo Brasil em uma reunião convocada pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, participou do encontro. O refugiado, ao procurar determinado país e ao ser incorporado a esse país, ele tem os mesmos direitos e garantias do nacional. Isso é muito importante para que se faça só, não se faça só uma inclusão quantitativa. É importante para que se faça uma inclusão qualitativa, para que esse refugiado, a família do refugiado, tenha realmente uma nova vida. Quando ele, saindo do seu país por algum motivo, ele procura liberdade, ele procura segurança, ele procura o resgate da sua dignidade. No Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, o Brasil celebra algumas conquistas. Entre elas, a definição de cotas para a contratação do serviço público e o sistema inclusivo de educação. Ao vivo, a repórter Luana Karen tem os detalhes para a gente dessas inovações, desses avanços na política brasileira. Luana, boa tarde. Olá, José Luiz, boa tarde, boa tarde a todos. O Censo Escolar de 2015 registrou mais de 930 mil matrículas de estudantes com deficiência. Entre as ações do governo federal voltadas para esse público, está o benefício de prestação continuada da assistência social na escola. O programa completou nove anos, está presente em todos os estados e no Distrito Federal e é responsável pelo aumento de 305% no número de matrículas de pessoas com algum tipo de deficiência. Para melhorar o desenvolvimento do ensino voltado para esse público, o Ministério da Educação trabalha em três eixos. Um deles é voltado para a participação da comunidade, o outro para a formação continuada dos professores. E o terceiro eixo está em garantir as condições de acessibilidade nas escolas. Voltamos com você, José Luiz. Obrigado, Luana, pelas suas informações ao vivo. E tornar o turismo mais fácil para todos é a meta do governo. Veja agora o aplicativo Guia Turismo Acessível. No Rio de Janeiro, a repórter Thaisa Dias foi conhecer um dos locais cadastrados à Feira de São Cristóvão. Um aplicativo em que o usuário pode avaliar a acessibilidade dos locais turísticos. A ferramenta foi lançada pelo Ministério do Turismo em 2014 e já conta com mais de 530 mil estabelecimentos cadastrados em todo o país. A ideia é facilitar a viagem pelo Brasil de pessoas que tenham algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida e sensibilizar o setor para receber melhor o turista. E nós resolvemos testar o aplicativo Turismo Acessível. Entre os vários lugares avaliados aqui no Rio de Janeiro, está o Centro de Tradições Nordestinas, conhecido como a Feira de São Cristóvão. A gente vai dar uma voltinha lá dentro para saber como está a mobilidade para as pessoas com deficiência. Vem comigo? Estou caminhando aqui pela Feira de São Cristóvão para saber se o que está aqui no aplicativo é verdade. Aqui diz que os corredores são acessíveis. A gente vê que de fato eles são bem largos e facilitam a mobilidade de quem tem algum tipo de deficiência. Nessa barraca aqui do lado, uma rampa que facilita o acesso de uma cadeira de rodas, por exemplo. Vamos caminhar mais um pouquinho. Outra barraca, outra rampa. Então até agora, é verdade, o que está escrito aqui no aplicativo, a gente confirmou na Feira de São Cristóvão. Vamos continuar nosso passeio da acessibilidade? E quem ainda não estava adaptado, agora está. No caminho, flagramos uma barraca instalando rampas para o acesso de cadeiras de rodas. A nossa necessidade de estar colocando a acessibilidade foi porque limitava muito do cadeirante, né, quem tinha esse tipo de deficiência, de estar acessando o interior da loja, conhecendo o restante das mercadorias, um pouco da cultura nordestina que a gente passa aqui dentro. Os banheiros também são adaptados, com barras que auxiliam as pessoas com deficiência. E segundo o gestor da Feira de São Cristóvão, o projeto é instalar ainda mais mecanismos de acessibilidade. Tem agora uma outra parte, que é a questão da sinalização visual. E para aqueles que não têm a visão, nós teremos ainda a sinalização em braile. E aqui termina o nosso passeio pela Feira de São Cristóvão. A gente percebeu que o que está aqui no aplicativo é verdade. Ponto para a Feira de São Cristóvão, ponto para quem está avaliando os lugares e tornando o turismo mais acessível. E assim terminamos esta edição. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde na nossa próxima edição. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto